Música Bom dia gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é quarta-feira, já tomei banho, lavei meu cabelo, que já tá quase seco Agora são 9 horas da manhã, acordei 8 horas Já abri, ó, todas as janelas, mas tá batendo nem o vento É que também esse horário é o horário que entra o sol aqui O horário que o sol entra das 7 da manhã até meio-dia, mais ou menos E, ó, tá tudo aberto, tudo, 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 tudo Hoje chega a nossa mesa, assim eu espero, porque por enquanto estamos aqui, ó Fiz meu café da manhã, crepioca com queijo, que eu falo que é meu pão de queijo fit E um cafezinho, daqui a pouco eu vou lá pro quarto também pra poder organizar as cômodas As cômodas não, né? As gavetas da cômoda Ai, não vejo a hora de colocar ali minhas lingerie, vai ficar tudo bem bonitinho Já vou arrumar a do Vinícius também Vinícius tá ali atrás, hoje ele tá trabalhando, tá em uma reunião E é isso, vou comer aqui, daqui a pouco eu volto Pra gente ir lá organizar a cômoda Estou aqui, ó, picando a couve Que parece repolho e tem gosto de couve Aí eu vou congelar uma parte Outra parte eu vou colocar na geladeira Mas não pode deixar muito tempo na geladeira Que ela fica com cheiro de peido Sério, o cheiro muito ruim E aí, não é não, amor? Vinícius tá falando que a mesa tava chegando Era outro carro Enfim, daqui a pouco a mesa chega Ela chega entre 10h45 a meio-dia 45h Vinícius tá ali, ó Falou que agora é, vamos ver Não é, passou reto Ou é para ali Da outra vez parou ali Vai dar ré? E aí, vamos ver o que ele vai fazer Ela mesmo É a mesma moça Amor, eu acho que é mesmo, hein É a mesma moça que trouxe as cadeiras Vamos ver Não, não é não, caixinha muito pequena E o Vinícius tá aqui, ó Sendo o Fifi Daqui a pouco chega Ei, ansiedade Bom, o senhor Vinícius voltou a trabalhar Porque ele viu Que não tava dando lucro ficar ali fora esperando Agora eu vou lá organizar a cômoda Primeiro eu vou tirar o pó Passar um aspirador Aspirador não Um pano úmido E um pano molhado com lustra móveis Isso Prendi meu cabelo Olha, gente, meu cabelo tá crescendo Ó, meu rabinho, ó Tô ficando um rabo médio já Tá muito quente Muito quente Cristo redentor Quando o povo falava que Ontem tava gostoso Falei, nossa, se o verão for assim Tô feliz E hoje ainda nem é o dia mais quente Hoje falou que vai chegar a 31 graus Onde chegou a 30 Amanhã vai chegar a 34 Estou me preparando Estou me preparando psicologicamente Não tá batendo nenhum vento Zero vento, ó Zero Zero, 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 zero Já quero ir pra praia, já Quero conhecer algumas praias aqui da França Tem várias praias bonitas E é isso Agora chega de falar, né? Vamos lá limpar Esta cômoda E guardar minhas roupinhas E a do Vinícius E aí O que você está Wise Já limpei aqui, já vou começar a guardar as coisas, mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se o moço tá ali. Ah, ele sumiu. Se ele passar aqui eu mostro pra vocês. Pra vocês perguntarem se as ruas realmente são limpas. Sim, gente. Mas sempre passa o caminhão do lixo e também tem um moço que ele passa como se fosse com um aspirador. E ele vai sugando todo canto de papel que ficou, coisas pequenas, sabe? Mas tudo, a rua, tudo aqui é limpo. Ai, meu Deus, morri. Uma pausa ali na organização. Fui lá embaixo ajudar o Vinícius. Gente do céu. Que mesa pesada. Não tinha me preparado psicologicamente pra puxar peso hoje. Nossa, tô morrendo. Meu Deus. Meu fôlego ficou lá embaixo. Agora vamos montar. Meditando sobre outra aquisição? Ou talvez apenas visualizando a expulsão de um ditador dessa vez? Eu acho que eu sou muito melhor, melhor. Quando eu olhar o que eu fiz, agora que estamos aparte. Quando eu olhar o que eu vou, eu veni tão longe. Eu sei que eu sou muito melhor. E finalmente terminei. Ficou muito fofo. Aqui, ó. Minhas lingerie meias. Do Vinícius também, ó. Os cueques meia e a cinta. Minha também. Minha cinta tá lá no fundo. Aí essa primeira gaveta ficou minha. Aqui ficou os bóris. Camisetas estampada. Aqui é camisa lisa. Todas lisas. Ali atrás é pra poder ficar em casa. Aqui é saia. Aqui embaixo tem duas calças mais larguinha. E aqui são todos meus short jeans. Aí aqui ficou minha roupa de academia. E pijama de calor. O de frio eu guardei lá em cima do guarda-roupa. Toda a sopa de frio eu guardei em cima do guarda-roupa. Depois eu mostro pra vocês. Então aqui ficou as calças leg. Aqui atrás é conjunto. Eu coloquei já junto com o top. Aí aqui é só o top e short. Todos os short. E aqui as camisetas. E ali atrás os pijamas tão guardados também junto com o short, ó. Que é muito mais fácil. Aí essa daqui são as camisetas do Vinícius. Essa parte aqui é toda estampada. Essa parte é toda lisa. Ali atrás tem mais estampada. E aqui é de ficar em casa. São as mais veinhas, sabe? Aí ficou aqui. Ficou bem bonitinha também. Eu ia fazer em rolo, mas não deu muito certo. Não ia caber, porque tem muita camiseta. Aí assim fica muito mais fácil. E a parte de baixo dele, ele tem bem menos roupa que eu. Aqui ficou todos os short jeans. E esse short aqui que ele usa pra ir pra academia. Short, mas soltinho. E aqui são os pijamas dele que também já coloquei com o short junto. E esse último aqui é de frio. E o que ele tá usando tá ali embaixo do travesseiro. Sobrou um espacinho ali. E é isso. Ficou assim, eu amei. Ai, muito melhor, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o guarda-roupa. Agora o guarda-roupa ficou tudo vazio. Ó, essa parte toda aqui vazia. Essa parte que eu preciso tirar é uns papéis. Não sei o que que é. Papel que a gente comprou alguma coisa. Guarda lá no outro guarda-roupa onde ele coloca. Ali em cima é todas as roupas de frio do Vinícius. Ali é todos os meus pijamas. Mas ficou tudo livre essa parte aqui, ó. E ali em cima é minhas meia calça, meia mais grossa. Só de ver já desceu um suor aqui. Ali embaixo é roupa de piscina, biquíni. Do Vinícius também tá ali. Não, biquíni, né? Aquela camiseta de sol dele e as sungas. E é isso. Ficamos com essa parte toda livre. Vou mostrar como que tá a parte do guarda-roupa lá do Vinícius. E aqui está o guarda-roupa do Vinícius. Que são todas as camisetas social. Aí dentro da camisa social, ó. Ele colocou calçadinhos. Perguntei se ele queria que eu tirasse e colocasse lá na gaveta. Mas ele foi pra deixar assim. Que ele achou mais fácil, tá vendo? Ficou muito legal, ó. Aí aqui é tudo com gola. Deixei todas com gola. Polo, camiseta social com manga curta, ó. Ali em cima também tá vazio. E ali é os perfumes. Que eu falei pra vocês que eu vou comprar uma cestinha pra colocar ali em cima da cômoda. Pra colocar nos perfumes. Aí ficou assim. E este meu lado aqui são todas as blusas de frio. Que vocês já tinham visto aquela outra vez. Aqui ficou a caixa do aspirador. Este lado aqui, ó. São todas as blusas de frio mais pesada do Vinícius. E aqui em cima também tá livre. A mala ali. Tentei colocar essa mala dentro dessa. Mas é do mesmo tamanho. Então ficou assim. Temos este outro guarda-roupa aqui. Que está meio zoneado, talvez. Mas aqui é onde o Vinícius guarda os documentos. Ali em cima precisa arrumar. Porque quando a gente chegou aqui já estavam essas coisas. Caso, tipo, queima uma lâmpada. Eles deixaram algumas ali. E é isso. Bom, a mesa tá aqui ainda. Agora são meio de meio. Vou preparar o almoço. Depois a gente termina de montar a mesa. A mesa tá aqui ainda. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E estrogonofe de carne Agora bora almoçar Que o Vinícius daqui a pouco tem reunião Essa mesa talvez vai ser montada a sua noite Talvez Porque é muito complexa né amor Essa aqui foi a mais Vai ser a mais complicada Acho que mais complicada que A cômoda Nosso último almoço Nessa mesitia At first I didn't think about it So full of self-confidence And everything you said Made a lot of sense I thought I was too cold To ever love again But every single word Cut through the rain We see the distance grow I just need to know Do you even feel the same? I'm living in your messages I'm closer to you There I guess Living in your messages Every day now I confess E prontinho Mesa montada Gente ela é gigantesca Porque tem essa parte aqui ainda Claro que a gente vai usar Ela só fechada né Só se a gente fizer Muita amizade aqui Que eu vou e compro Mais duas cadeiras Mas bem difícil Entendeu? Enfim Achei muito linda Muito linda Confesso que deu uma leve Agonia Você coloca ali embaixo Essa parte Aí você fecha essa parte É só fechar Ó O pé dela é um pouco Mais claro Tá vendo? Confesso que me deu Uma leve agonia Mas depois você olhando De longe Fica linda Porque o pé ali Também é um misto Dessa cor de madeira Com essa daqui ó Deu uma leve agonia Deu uma leve agonia Mas vai ficar bonito Quando tiver fechado Eu mostro pra vocês Ficou muito linda É só isso? Ó Fecha aí a mesa Essa é a mesa Ó Essa é o tamanho da mesa Sem o negócio Um tamanho maravilhoso Nossa Ficou linda Agora se quiser crescer Eu pensei que era um negócio Mais embolado Ah é legal Aí você arranca Essa tábua aqui Do meio E encaixa Não Esse cara é um negócio Meio automático Você vai Tirar na mão Ó Ó Escolha a tábua Puxa Nossa amor Que sacrifício Aí você encaixa Um espininho aqui É Fica desse tamanho aqui ó Fica gigantona Tamanho do sofá Ai eu amei Ficou linda Aí fecha Aí ó Ela grandona Desse tamanho Linda Amei 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 Pequena né Lógico Porque grande Fica meio desajeitosa Dois mil anos depois Bom Agora já são Nove e meia da noite Já tomei banho Tô aqui Com cara lavada De pijama já Mas agora eu lembrei Porque eu vi um comentário Da amiga Na verdade vários comentários Perguntando a novidade Eu não falei Pra fazer suspensa não Gente que realmente Esqueci naquele vlog Aí pra só não responder O comentário E várias pessoas né Perder o comentário E eu ter que responder Todas as vezes Aí deixei pra gravar Em um vídeo mesmo Mas Ó Vinícius Vou deixar só meia aqui Tá muito calor Nossa A novidade É que a empresa Do Vinícius Vai reembolsar A geladeira A máquina de lavar roupa E a metade da televisão Então pensa Alegria Porque A gente achava Que eles não iam reembolsar Porque Quando a gente veio pra cá A empresa do Vinícius Perguntou se eles queriam É Se eles Isso Um container Pra gente poder trazer As nossas coisas Aí a gente até falou Cara Mas não sabe onde a gente vai morar Ainda bem que a gente Não trouxe nada Porque onde vai colocar Aquele sofá Que ele é de canto Não tem nada a ver A geladeira A máquina de lavar Tudo no Brasil Era 110 E aqui é 220 A empresa que eu trabalho Ia mandar uma empresa Lá em casa Os caras iam pegar Todas as nossas coisas O que a gente quisesse trazer Iam colocar no caminhão Do caminhão Iam colocar no navio E mandar pra cá No navio Iam trazer pra cá E deixar aqui Uhum Depois que eu alugasse Um apartamento É Só que Na verdade A gente acabou vendendo Fazendo um dinheiro Legal lá Uhum Apesar que você for converter O real pra cá Mas vale Bolufas É como se você comprar Um pacote salgadinho O valor do nosso sofá Entendeu? Foi bom Foi bom Foi E também Eu tava enjoada Já dos móveis De tudo E a única coisa Que eu ia trazer Era o que? A cama Sofá E só Porque o resto Era tudo eletrônico A geladeira A gente já não ia trazer Porque a minha geladeira Já tava zoada O sofá Não dá pra justificar Conversando com o chefe Porque eles iam trazer Meu sofá Aí eu comprei um aqui Porque eu quis Cama também Ia trazer Mas aí a geladeira A máquina de lavar E a televisão Nem se eu quisesse Dava pra trazer Sabe aquela história Igual a Bruna Ligou o Qual o nome daquela? Eu ia falar Aspirador de novo Secador de cabelo Eu trouxe Trouxe meu secador Achando que era Bivolt Queimou Na minha mão Quando você liga No Brasil A maioria das cidades É 110 Mas tem cidade Que é 220 Comenta aí Pra eu saber Se alguma cidade É 220 Se colocar Igual a da Bruna 110 Dá um explodir federal Então eu ia trazer Minha televisão A nossa televisão Nossa máquina Pra colocar aqui E não funcionar Mas é isso Essa é a novidade Que nem tava Nos nossos planos Na verdade a gente nem achava Que eles iam reembolsar Porque como eles deram Container Eles falavam Não Você não trouxe Porque eu não quis Mas daí a gente justificou Aí a máquina De lavar louça Aí é Tipo Querida Você não tinha Nem no Brasil Então não tem nem Como isso daí É luxo No caso A verdade é o seguinte Por isso que vocês O dia que Chegar Todo mundo Um dia O trem passa Sabe Seja justo Nas coisas Exatamente Eu fui direitinho Com o meu chefe Meu Ó o seguinte Meu sofá Eu não trouxe Porque eu não quis A máquina de lavar Meu chefe Falou Ah vamos colocar Eu falei Cara não é certo Não é certo Eu não tinha máquina De lavar No Brasil Ele ia até reembolsar Eu comprei aqui Não é coca Não vou colocar Porque o que é certo É certo Verdade Anda direitinho Faz as coisas certas E dá tudo certo Eu sei que sofre Quem faz as coisas certas Sofre E como sofre Mas quando é recompensado É recompensado Mas você está agradando Quem importa Exatamente Você está agradando Quem é o mais importante De todos Isso é verdade Mas então é isso Essa era a novidade Que a gente não estava esperando Um dinheirinho Vai entrar mais dinheirinho O que vocês estavam achando que era Comenta aí Deu uma amiga Chegou a comentar Sobre a novidade Porque a gente nem Falou né Só soltou Acabou esquecendo Eu já ia falar Eu estava feliz que o meu chefe Falou que ia Depositar a grana Nesse mês Então é isso Então é isso gente Espero que você tenha gostado Do vídeo A nossa mesinha maravilhosa Nos vejo É hora de colocar Prantas Várias prantas Você também né amor Acho melhor Passar calor Ai nem me fala Deus Está muito calor Muito calor Ó a gente está com O ventilador Aqui de frente A gente está assim Então é isso gente Espero que você tenha gostado Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Um abraço para os maridão Que eu sei que tem um monte de maridão Que está assistindo Está tudo falando comigo no Instagram Um abraço migos Tchau